Mateus, olha o jogo que eu achei. Nossa, quanto tempo que eu não jogava isso? Pois é, né? Vamos jogar? Bora. Nossa, deixou umas fáceis, hein? Vou começar. Pode começar. Olha, tá bem fácil. Realmente. Você deu solte nesse momento agora, hein? Tem tão difícil pra ter chance também, né? Ah, mas tá bom, vai. Mexeu, né? Mexeu. Tá, eu vou arriscar direto aqui no preto. Tá, mas já dá algo grande e tecnicamente tá difícil. Mexeu. Aqui, ó. Só daqui. Realmente, tem algumas super fáceis de pegar. A gente pode, de vez em quando, começar pelas fáceis. Mas sempre vai ter algumas que são numa situação complicada, bem difíceis. Realmente, Deus, muitas vezes, Ele nos deixa a gente passar por essas provações que são difíceis de sair delas. Mas, Ele também sempre nos ampara e nos dá força. E Ele costuma nos dar com uma saída também. Sempre. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de aprovação que virá sobre todo mundo para pôr à prova os habitantes da Terra. Apocalipse 3.10 Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vocês também! Tava esperando, tava esperando o jornal. Ah, tá bom. A gente aqui no nono dia dessa jornada. Ah, eu já tô pensando. Amanhã é o último dia. Eu senti falta de estar com vocês. Passou tão rápido, né? Pois é. Mas a gente tá muito feliz que você tá aí acompanhando com a gente. Com certeza você já convidou seus amigos. Deve ter aumentado aí o grupo. E dizer pra você, olha, com certeza esses momentos que você tem dedicado bem cedinho, eles vão fazer muita diferença na sua vida. Eu sou Neila Oliveira. Eu sou o pastor Antônio Tavela. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou a Alana Matos Pimentel. E nós estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. E a gente vai começar, assim, como a gente tem feito, buscando, né? A presença de Deus conosco. Pedindo que Ele nos ajude, nos oriente. E eu vou pedir pra Alana fazer essa oração. Pode ser, Alana? Claro. Então, oremos. Que Deus está nos altos céus. Muito obrigada por esse dia, pelas bênçãos. Que o Senhor nos dê forças pra mais um dia de luta. Pra que a gente realmente possa vencer sobre o mal. Que a gente possa estar ao seu lado, pedindo a sua orientação. Que a gente sabe que o Senhor pode tudo. Amém. Também peço que aqui seja uma luz pra ajudar as outras pessoas. Não só quem está ouvindo. Mas que essa pessoa que está ouvindo também reflita essa luz que sempre vem de ti. Amém. Que tudo possa estar de acordo com o que o Senhor quer. Com o que o Senhor pede. E que a gente realmente possa ser um instrumento nas suas mãos. Amém. É isso que a gente pede. A gente te entrega nas suas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o tema de hoje é um tema muito atual. O título é Angústia e Livramento. Mas eu acho que a gente pode resumir que o que nós vamos falar hoje é sobre ansiedade. Uma das coisas mais comuns e frequentes considerado a doença desse século. E acredito que todos aqui, independente da diferença de idade, já tenham sofrido ou acompanhado um caso de ansiedade, talvez mais grave, às vezes uma crise mesmo. Então, por isso, não vamos dar alguma curiosidade nem algum testemunho específico, mas vamos debater um pouco sobre o assunto para chegarmos ao foco desse dia. É verdade. A ansiedade, eu creio que hoje atinge a maior parte das pessoas. Eu já presenciei uma situação assim, que uma adolescente estava numa crise de ansiedade. E até a pessoa que estava junto falou, fique conversando com ela e tal. Porque a ansiedade, na verdade, ela acontece porque você perde o controle dos seus pensamentos. Então, você começa a antecipar algumas coisas e vem a preocupação e você simplesmente perde o controle dos seus pensamentos. Sim. E a gente tem uma definição bem simples, mas bem significativa do que é a ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro. São situações que não estão no nosso controle e isso gera uma angústia muito grande que pode ser motivada por dúvida, por incerteza. E aí vem aquela outra frasezinha, o que gera ansiedade não é sim ou não, é talvez. Então, diante de dúvidas, diante de incerteza, a gente começa a se angustiar pensando que o futuro reserva para a gente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê pessoas que já passaram por isso. Isso não é uma exclusividade do século XXI. Certamente nunca houve um momento da história com tanta gente sofrendo com ansiedade. Especialmente depois da pandemia. Especialmente. Vocês observaram isso. Foi um agravante. Muito grande. Ele fez com que isso fosse quase generalizado. É verdade. Mas a gente encontra personagens na Bíblia. A gente encontra os conselhos de Jesus, do apóstolo Paulo, dizendo que é para a gente não ficar ansioso porque o Pai do Céu está cuidando de todas as coisas. Mas diante da dúvida de coisas muito grandes. A história de Jacó, por exemplo, que é usado como um símbolo para falar sobre a angústia da incerteza. Uma noite ele estava às vésperas do encontro com o irmão dele, que estava vindo ao encontro dele com o exército e a última vez que eles estavam juntos, Jacó fugiu correndo o risco de que o próprio irmão o matasse. E agora eles vão se encontrar. Muitos anos depois eles vão se encontrar. E o que um irmão quer com ele vindo com o exército? Então na noite que antecediu o encontro, ele já tinha recebido o recado. O irmão está vindo, ele tem 400 guerreiros junto com ele e de repente vai ser o dia do acerto de contas. E vai morrer? Não vai morrer? Ele com a família, né? E ele com a família, pensando em todo mundo. E ele foi orar. Naquela noite ele teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus. No meio daquela angústia, aquele sofrimento todo. E eu estou colocando aqui já a aplicação espiritual. E ele chegou num ponto de se apegar com Deus. Na hora que Deus falou assim, você tem que me largar. Ele falou assim, eu não vou te deixar, não vou te largar, enquanto o Senhor não me abençoar. E daquele encontro com Deus, Jacó seria o vencedor. Deus mudou o nome dele para príncipe. O nome original é Israel, mas o significado seria príncipe. E a Bíblia diz que ele se levantou dali em paz. E se graficamente a gente... Da angústia para a paz, né? Isso aí. Se a gente tivesse que graficamente apresentar um contraste. Do lado de cá, angústia, a incerteza, a ansiedade. Do outro lado, depois de um encontro com Deus, de ter se rendido completamente a vontade de Deus. Paz. E o que o Pai do Céu está prometendo para nós, mesmo agora, nessa reta final. Que a gente está vivendo da história da humanidade. É confia em mim. Que apesar das circunstâncias adversas, pode haver perseguição, pode haver exército. Confia em mim. Coloca a vida nas minhas mãos. Porque eu vou encher o coração de vocês de paz. É porque Deus não deixa a gente desamparado. Muitas vezes achar que a gente vai estar desamparado é o que nos traz angústia, nos traz ansiedade. Só que Deus nunca vai deixar desamparado. Inclusive, futuramente, na Bíblia fala que a gente vai ter o tempo de angústia que nem Jacó teve. Só que é esse medo de achar, ah, eu estou salvo, não estou salvo. Será que Deus vai nos livrar disso? Ou Ele vai nos deixar desamparados? Será que a gente vai ter essa morte terrena? Ou a gente vai estar para ver Jesus voltar a olho, entende? Então, esse negócio de você saber ou não, isso traz uma angústia. Mas a gente sempre tem que ter em mente que Deus tem tudo para nos salvar. Ele quer a nossa salvação. Isso. A diferença que faz você conhecer o tempo, né? Conhecer a sequência das coisas. A Bíblia é clara. Ela diz como cada detalhe ali, né? É como se fosse uma coisa desencadeando outra, vai desencadeando, desencadeando. E como a gente vai reagir a isso? Porque vai chegar um ponto que vai ser decisivo. E a gente sabe, já falamos sobre isso. É o sábado. Então, quando nós estivermos, assim, talvez num ponto, né? De, e agora, né? Esse talvez, ele vai precisar ser trocado pela certeza, né? Deus prometeu o livramento e a gente precisa confiar nisso. Falando justamente sobre essa angústia, mas também refocicando o livramento, nós vamos ter que agora um testemunho surpreendente sobre esse assunto. Eu gostava mesmo era da vida louca. Eu até queria ser diferente. Mas o ódio era o maior de todos os sentimentos. Hoje, na minha vida, o que mais almejo, sinceramente de todo o coração, é alcançar mais pessoas pra Jesus. Meu nome é Victor Demarco Úngaro e eu tenho 28 anos. Na minha família, ela é dividida, né? Entre a Umbanda, o Candomblé e o Católicismo, né? Meus pais, eles são separados, né? E eu tenho quatro irmãos. Aproximadamente com uns 17 anos, né? Minha família e eu tivemos umas desavenças. E daí eu tive que sair de casa, né? Antes de eu conseguir um emprego, fiquei na rua aproximadamente nove meses. E ali, eu acho que foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Acho que não, tenho certeza que foi a fase mais difícil da minha vida. Que foi onde eu comecei a usar droga, a beber muito. Você só sente agonia e medo. Mais nada. E fome. Além de não ter uma base, as pessoas olhavam pra mim com desprezo, né? Então, tudo que eu sentia era raiva, ódio, tristeza, rancor. Tudo de ruim, sabe? Aí, depois de um tempo, foi quando eu pensei, não, eu sou maior que isso e preciso correr atrás de alguma coisa. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego registrado. Depois de um tempo, aconteceu a pandemia, né? E aí, foi quando eu demitiram, na verdade, todo mundo da empresa, né? Chegou um tempo que eu fiquei muito ansioso, depressivo. Eu não tinha mais força pra levantar. Aí, foi quando eu saí com um amigo. A gente foi pra uma festa da família dele e a mãe dele falou pra mim que Deus tinha uma obra grande pra fazer na minha vida. E aí, o tio dele também falou a mesma coisa. Daí, eu fiquei incomodado com isso e falei com o meu amigo, né? Vamos sair, vamos pra balada, que a gente já tinha convidado de sair também, né? Era pra gente ter ido pra casa de algumas pessoas depois, né? Só que aí, eu falei com ele e falei, não, vamos pra casa, vamos pra casa. Após isso, a gente parou na frente de uma igreja. Eu comecei a chorar, eu desabei. Meu coração quebrou. Aí, eu comecei a sentir o Espírito Santo. E aí, eu fui andando, chorando, orando demais, pedindo pra Deus. Deus, me dá um caminho, me dá um discernimento. Coloca as pessoas boas na minha vida. Porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Eu tava voltando e aí, tem uma comunidade que chama Labirinto, né? Eu conheci a Ruth e o Vandão, o Edivano. Eu falo que eles são os anjos da minha vida. Quando nós encontramos o Victor lá na Viela do Labirinto, ele tava com uma aparência de triste, ele tava até chorando, inclusive. Eles estavam oferecendo cursos, né? Gratuitos. Era aula de inglês, aula de violão, né? E me entregaram um panfleto. E aí, eu vi que tinha o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, algo assim. E aí, eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Nós realizamos cursos, nós realizamos ações sociais e o principal, evangelizamos através de estudos bíblicos. O que me chamou muita atenção foi a simplicidade e o amor deles. A gente vai te visitar lá, viu? Prazer em crescer. Vamos lá, semana que vem, tá? Falou. Na festa, hein? Eu me senti abraçado. Senti que era a minha família. O Edmandro e a Rutiely, né? Eles me dão aula, estudo da Bíblia, né? Eles que... E são... Uma das milhões de pessoas que eu já conheci na minha vida. Nunca gostei de estudar. Eu pegava a Bíblia, eu me sentia cansado, exalto, chato. Nossa! E agora eu amo estudar a Bíblia. O Victor sempre foi muito participativo nos estudos. Ele sempre estava interessado, ele queria cada vez mais aprender. Depois que eu conheci os OINs, eu me senti tão feliz, eu me senti tão em paz. O OIN é um projeto do Ministério Jovem, significa um ano em missão. Nós dedicamos a nossa vida, tiramos um ano, como voluntários, para atender as necessidades de onde nós estamos ali inseridos. Além de eu querer andar com eles, de serem meus novos amigos do coração, assim, que eu amo demais, eu queria que as pessoas também sentissem aquilo que eu estava sentindo. Esse foi o ponto-chave, de eu me juntar com eles e me inscrever para o Caleb. Agora nós iremos ter a Semana de Oração Jovem, que será a primeira do Victor. E nós estamos muito felizes, porque ele está muito empolgado em querer participar. Estranho que na minha vida eu sempre me senti perdido. Que nenhum lugar era o meu lugar. Mas quando eu cheguei aqui, na igreja com eles, eu senti que ali era o meu lugar. E aí tudo começou a melhorar. Tudo, 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 tudo. A relação com a minha família era péssima. Hoje eu consigo conversar com meu pai. Parei com vícios. Eu tinha muita ansiedade, isso acabou. Consegui um emprego maravilhoso, que eu nunca esperava na minha vida ter conseguido. Eu quero ser conhecido como um homem de Deus. Não pelo que eu fiz, mas por andar no caminho de Deus. Amém. Aplausos Eu, por Cristo, que o seu nome esteja escrito no Rio da Vida. Que o seu nome esteja escrito no Rio da Vida. Faça parte da igreja de Medício de Santim dia, Pastor Robson. O ministro do Evangelho. Siga em ordem do mestre e te batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada ao Victor de Marque que mandou, ele é lá de São Paulo mandou esse testemunho, foi muito bonito e foi essencial esse testemunho. Falando nisso a gente vai agora pra nossa parte do essencial Neila se puder compartilhar com a gente Bom, vamos lá, porque a gente falou aí de ansiedade, falou de angústia falou do que vai acontecer numa sequência vai desencadeando uma coisa outra, então aqui tá o que eu destaquei primeiro texto olha só, o tempo de angústia e aflição exigirá de nós uma fé capaz de suportar. Três coisas prestem atenção aqui cansaço, demora e fome. Fome, os adolescentes sempre estão, é impressionante já estão se acostumando mas ó, vai ter que vai ter que suportar isso uma fé que não desfaleça mesmo que seja gravemente provada a vitória de Jacó que nós mencionamos é uma evidência do poder da oração persistente todos aqueles que tomarem posse das promessas de Deus assim como Jacó o fez terão sucesso da mesma forma que ele teve então, maravilhosa essa promessa nada de talvez certeza né e o outro texto que eu separei aqui ele diz o seguinte olha somente aqueles que estudaram cuidadosamente as escrituras e receberam o amor pela verdade serão protegidos do poderoso engano que tornará o mundo cativo então é a palavra de Deus a gente tem falado isso batido nessa tecla pra gente conhecer o tempo a gente precisa conhecer o roteiro precisa conhecer a palavra de Deus e é isso que vai realmente abrir os nossos olhos olha pelo testemunho da Bíblia detectarão o enganador em seu disfarce aí vem uma pergunta pra nós e pra você que tá aí com a gente nos assistindo o povo de Deus está hoje tão firmemente alicerçado em sua palavra a ponto de não ceder diante das evidências dos próprios sentidos ou seja não será não será o que a gente tá vendo nem o que a gente tá ouvindo mas será o que a palavra de Deus disse e a confiança que a gente precisa manter nela né isso realmente é algo a se pensar mas já que nós estamos começando as perguntas agora vamos ter mais um momento com as bases onde haverá uma pergunta muito importante Olá somos da base Team Lugiorium da igreja de mentir satélite 2 e boa vista adorar e estamos participando com vocês do projeto 10 dias de oração conhecedores do tempo e nossa pergunta é como acontecerá o livramento do povo de Deus e em que momento Deus dará um baixo na situação do mundo participe você também do nosso podcast tchau Obrigada eu envio essa pergunta a base em Lugiorium de Boa Vista Roraima longe hein nossa tá longe uns quilômetros aí e quem vai responder isso pra gente vai ser a Neila eu creio que a gente ter essa noção né pela pergunta que vocês fizeram muito boa essa pergunta a gente ter uma noção assim de tempo e sequência né como a gente mencionou aqui então de uma coisa a gente pode ter certeza foi uma promessa divina quando a gente mais necessitar quando chegar no ponto mais extremo quando o decreto de morte né for aplicado ali tipo assim não tipo vamos agora eles vão realmente ter que pagar por isso porque eles estão sendo rebeldes eles estão indo contra a lei humana e tal nesse momento a gente não precisa ter dúvida haverá intercessão divina e Deus não permitirá ele vai libertar o seu povo ele vai salvar o seu povo e a gente precisa manter essa certeza então começou ali chegou naquele ponto mais extremo que a gente achou não dá mais Deus vem e liberta o seu povo a Neila está falando aqui respondendo e eu me lembrei de uma promessa espetacular que nós encontramos no livro de Daniel Daniel capítulo 12 verso 1 diz assim naquela ocasião Miguel o grande príncipe que protege o seu povo se levantará haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então mas naquela ocasião o seu povo todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto gente isso aqui é lindo demais e a gente já falou inclusive desses livros o livro da vida e aí é claro o nome estará ali a gente precisa manter essa certeza essa convicção e não vamos atravessar angústia sozinhos Miguel vai se levantar ele vai libertar vai estar conosco amém como nós vimos nós falamos bastante sobre essa angústia mas no final Deus sempre provém e ele promete esse livramento amém e falando sobre o livramento pastor agora uma pergunta para o senhor o livramento final quando houver o fechamento digamos assim e tiver concluído o livramento quais são as características da volta de Jesus e como as pessoas reagirão a esse evento a primeira coisa que a gente tem que destacar a partir do que está revelado na Bíblia é que a volta de Jesus a segunda vinda de Jesus ela vai ser muito diferente da primeira vinda dele aqui por duas razões principais a primeira quando Jesus veio e ele nasceu aqui como ser humano ele participou da história quando ele voltar ele vai interromper a história esse é o primeiro ponto e quando Jesus voltar para interromper a história ele não virá como uma criança ou como um carpinteiro uma pessoa simples a Bíblia descreve a majestade do retorno de Jesus da pessoa de Jesus dizendo que ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores é o Deus criador do universo Deus soberano vindo nas nuvens dos céus acompanhado dos seus anjos por sinal tem uma expressão no livro do Apocalipse dizendo que vai haver silêncio no céu e esse silêncio no céu agora a gente está fazendo aqui por inferência interpretando que vai ser o momento que o céu vai ficar vazio porque Jesus vai voltar aqui no mundo acompanhado de todos os anjos vem para interromper a história e com um grande propósito um grande objetivo e faço questão de destacar isto porque algumas pessoas pensam na volta de Jesus com medo mas a volta de Jesus é uma promessa e se alguém perguntasse para que Jesus vai voltar e a resposta dele é eu vou voltar para buscar os meus filhos porque o céu vai ficar vazio porque Jesus vai interromper a história para buscar os seus filhos aqui na terra e esse dia do encontro com Jesus para buscar os seus filhos aqui na terra é o grande livramento que está prometido para todo aquele que aceitou Jesus como seu salvador pastor eu vou me apropriar de uma expressão que é sua amém e amém amém e amém esta é a nossa bendita esperança e um outro aspecto que eu estava me esquecendo como é que as pessoas estarão nesse dia então a gente a bíblia de forma muito enfática diz que haverá dois grupos de pessoas aqueles que estarão em pé com as mãos estendidas e dizendo que bom que Jesus voltou a gente estava ansioso usando aqui até a palavra nós estamos aqui ansiosos aguardando ardentemente que Jesus viesse aqui que Jesus chegasse para nos buscar e o outro grupo como é descrito no Apocalipse capítulo 16 fugindo se escondendo pedindo para as rochas caírem sobre eles para os esconder da manifestação da glória de Jesus como rei dos reis e senhor dos senhores apenas dois grupos de pessoas e como já mencionamos em outro momento nós escolhemos o lugar em que grupo nós estaremos nós escolhemos isso hoje não é lá no dia opa Jesus está voltando de que lado que eu vou ficar a gente escolhe hoje hoje é o dia da salvação hoje é o dia de escolher em que grupo nós estaremos por ocasião da volta de Jesus lindas palavras pastor e como é que a gente fecharia isso com chave de ouro vamos lá a chave de ouro que eu anotei aqui está na página 269 e fala exatamente desse livramento né por isso que a gente não precisa viver angustiado e diz o seguinte o mistério da cruz explica todos os outros mistérios ficará claro que o Deus infinito em sabedoria não poderia inventar nenhum plano para a nossa salvação com exceção do sacrifício do próprio filho sua recompensa por esse sacrifício será a alegria de povoar a terra com os seres resgatados santos felizes e imortais o valor de cada pessoa é tão grande que o pai ficará satisfeito com o preço pago o próprio Cristo ao ver os frutos de seu grande sacrifício estará satisfeito é uma conclusão maravilhosa nada de ansiedade e vendo o fruto do trabalho tudo aquilo que o céu fez gente isso aqui é muito importante tudo que poderia ser feito Deus fez pagou o preço derramou o céu inteiro aqui na terra na pessoa de Jesus Cristo Jesus Cristo morreu para ser o nosso salvador e ele vai voltar o que a gente não pode de forma alguma é desperdiçar esse presente maravilhoso e nada de ansiedade e nada de ansiedade para a gente ter paz confiança e paz eu escolhi um versinho que é uma promessa muito linda para a gente encerrar essa conversa que nós tivemos são palavras de Jesus está no livro no evangelho de Mateus Mateus capítulo 25 e o verso 34 Jesus ele falou sobre a sua vinda inúmeras vezes ele apresentou esse tema com parábolas com ensinos e com promessas maravilhosas e aqui nesse texto de Mateus capítulo 25 ele diz que por ocasião da sua vinda haverá somente dois grupos de pessoas e referindo-se àqueles que escolheram Jesus como seu salvador referindo-se àqueles que estarão aguardando o seu retorno a vida diz assim então o rei dirá aos que estiverem à sua direita venham benditos de meu pai recebam como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo que promessa maravilhosa são as palavras de Jesus de boas-vindas a você e a mim se estivermos com a nossa vida nas mãos dele se ele realmente for nosso salvador e isto envolve escolha esta promessa de hoje é um convite para que você possa dizer eu aceito Jesus como meu salvador meu rei aquele que virá nas nuvens dos céus para me buscar e eu quero ouvir da sua boca quando ele estiver vindo nas nuvens vinde benditos de meu pai eu quero fazer parte desse grupo e eu espero que você deseje isso de todo o coração também e por esta razão nós vamos encerrar esta nossa conversa com uma oração eu vou pedir para a Neila fazer oração encerrando este momento especial vamos lá querido Deus muito obrigada nós só temos gratidão no nosso coração quando nós pensamos nesse plano maravilhoso e as coisas que ainda vão acontecer é verdade que as vezes a nossa volta a ansiedade vem tudo que a gente tem presenciado a gente tem visto mas nós queremos Senhor que a certeza esteja no nosso coração por isso nós te pedimos que cada dia nós possamos estar mais perto de Ti e sentindo cada vez mais essa certeza queremos ver Jesus voltar queremos receber as boas vindas de Jesus e te pedimos para que neste dia especialmente porque não conhecemos não temos ainda não temos nada não sabemos como será nosso dia mas nós entregamos tudo em Tuas mãos e que tudo que o Senhor deseja para nós possa ser de fato realizado com a nossa permissão nós queremos ser Teu Senhor e nós te pedimos e já agradecemos todas essas coisas em nome de Jesus amém 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 e os desafios de hoje que a gente possa viver que nem na naquela música que fala com os pés na terra e os olhos no céu quando você for falar com Deus hoje você peça o Espírito Santo porque a gente sabe que a gente vai ter momentos difíceis mas que você saiba que a salvação é real e que o que nos espera é muito melhor então até amanhã tchau tchau até amanhã último dia amanhã esperamos vocês e aí tchau 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 Obrigado.